O Corte Bombeiro Militar de Minas Gerais está realizando em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento e o Ministério Público um trabalho preventivo na cidade de Tiltaba com o intuito de reduzir as queimadas urbanas. Vale ressaltar que o nosso município é um dos pioneiros no estado com uma legislação própria que proíbe as queimadas urbanas. O Corte Bombeiro conta com a participação de toda a sociedade tijucana para que se faça a limpeza dos seus lotes vagos e com essa ação preventiva nós consigamos reduzir a quantidade de incêndio registrado no município de Tiltaba. Vale ressaltar que ano a ano o Corte Bombeiro Militar de Minas Gerais vem em uma crescente desses atendimentos. Às vezes num dia nós recebemos cinco, seis acionamentos para incêndio de lotes vagos dentro do perímetro urbano da cidade. É um momento que a gente deveria ter mais conscientização para não estar realizando as queimadas urbanas, considerando que a fumaça é extremamente nociva e que pode atingir as pessoas mais sensíveis ou que tem algum problema respiratório levando essas pessoas a procurar os hospitais e consequentemente num caso mais grave levar a uma internação. A orientação que o Corte Bombeiro Militar de Minas Gerais passa para a população de Tiltaba nesse período que antecede o período de estiagem é que aquelas pessoas que têm seus respectivos terrenos, seus lotes vagos tomados pela vegetação, que se faça a limpeza desses lotes vagos retirando todo o material que ali foi roçado. Não coloque fogo, não utilize o fogo como um mecanismo de limpeza desses terrenos. O Corte Bombeiro Militar de Minas Gerais conta com a participação de toda a população de Tiltaba. Caso seja identificado algum incêndio em vegetação tanto no perímetro urbano quanto na zona rural a população pode acionar o Corte Bombeiro Militar de Minas Gerais através do telefone de emergência 193. É isso aí mesmo. Nós da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estamos trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Promotoria Ambiental aqui de Tiltaba. A gente pede, a gente está orientando a população a não colocar fogo nos seus terrenos. Isso causa grandes problemas ao sistema respiratório visando ainda que estamos em uma situação de pandemia. Então vamos conscientizar. A gente, por enquanto, está trabalhando só na forma de conscientização. Mas logo após, vamos começar a fazer autuações também a esses proprietários. Já estamos começando a identificar quem são os proprietários desses terrenos aqui de Tiltaba e notificando para que possa fazer a limpeza. Então contamos com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui o telefone. Para quem tiver qualquer dúvida, é só ligar na Secretaria de Meio Ambiente. 3271-8293